Estou sozinho aqui, perdido na cidade Não sei aonde estou, carente desse amor Morrendo de saudade As luzes se apagam, o sol já despertou Meu sono foi embora, fez alguém que chora É bem assim que estou Você está em mim Te vejo em cada rosto O sol no meu olhar Amém